No lua ou a beira-mar Canções com o meu violão Fiz de tudo pra impressionar Foi lindo, puro e verdadeiro Linda história de amor Mas que pena tudo acabou O amor é mesmo assim Tem começo, meio e fim Só assim nossas lembranças ficarão E essa nuvem vai passar E o sol voltará a brilhar E um novo amor eu sei vou encontrar O sol vai brilhar, brilhar É a vida meu irmão Não pode ser só a razão Confia nos teus sentimentos E se entrega a emoção Estou aqui para te escutar De coração O amor é mesmo assim Tem começo, meio e fim Só assim nossas lembranças ficarão E essa nuvem vai passar E o sol voltará a brilhar E um novo amor você vai encontrar O sol vai brilhar, brilhar O sol vai brilhar O amor é mesmo assim Tem começo, meio e fim Só assim nossas lembranças ficarão Só assim nossas lembranças ficarão E essa nuvem vai passar E essa nuvem vai passar E o sol voltará a brilhar E um novo amor eu sei vou encontrar O sol vai brilhar E um novo amor eu sei vou encontrar O sol vai brilhar E um novo amor eu sei vou encontrar O sol vai brilhar O sol vai brilhar Brilhar, só vai brilhar Só vai brilhar